Bom dia, meu amado irmão! Mais um dia que vem chegando, né? Segunda-feira, já dentro da Semana Santa. E eu quero convidar a você a gente fazer uma contagem diferente, né? Acho que não devemos nem procurar saber quando começou toda essa pandemia. E muito menos ficar procurando esses prognósticos que vai durar X dias. Mas eu acho que a gente deve começar a contar que hoje vai ser menos um dia pra ela. E assim nós chegaremos já já ao final de todos esses transtornos. Devemos também olhar o que podemos aproveitar nesse tempo. Nesse tempo de recolhimento. Nesse tempo em que estamos mais juntos em família. O que podemos aproveitar desse tempo? Muitos falam em quarentena. E esse número, às vezes, parece um número infinito, né? Que nunca chega a hora de tudo isso passar. Mas eu acho que é momento de nos voltarmos pra palavra de Deus. Darmos uma lida. Na Bíblia Sagrada e ali encontraremos, sim, testemunhos. E vamos ajudar nesse momento. Você imagine o que é? Moisés, com todo aquele povo, passar quarenta anos, quarenta anos, quarenta anos, quarenta anos, no deserto, sendo alimentado diariamente, sem saber exatamente o que iria acontecer amanhã. E Deus providenciava tudo, não faltou nada, até o dia da sua libertação. Então é assim que devemos encarar. Com fé, com esperança, entender que esse momento, talvez, tenha chegado para que pudéssemos refletir melhor sobre todas as nossas ações. Sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos, nossos pais, nossos avós, nossos amigos. O tempo não está faltando para a gente fazer essa reflexão. Corrigimos algumas coisas que vinham caminhando de forma desordenada. E quando tudo isso passar, estaremos já brilhando um novo caminho, novos aprendizados e enriquecidos, bastante enriquecidos na fé. Então que o Senhor possa enviar os seus anjos para acampar em cada lar, para acampar em cada país. Nesse momento em que muitos estão vivendo a angústia de ver os seus sendo enterrados, sendo mortos. Mas nós estamos aqui, enquanto estivemos aqui, vamos louvar e vamos adorar ao Senhor, agradecendo por cada dia que Ele nos concede. Então que Ele possa enviar os seus anjos em cada lar. Manda teus anjos sobre nós e abençoa a todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. De louvar e glorificar Quando acorde e ore o céu E canta o meu louvor E todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Confio em Vós Revele Tua face para nós Levanta-te E põe o Teu escudo sobre nós Manda Teus anjos Pra nos ensinar A Te louvar e glorificar É isso, Senhor Que Te peço nesse dia Nesse dia que vem chegando, Senhor Que manda Teus anjos Para nos guiar Para nos proteger Para nos ensinar, Senhor A conviver com esse momento E sermos fortalecidos Em nosso amor E em nossa fé Manda Teus anjos Manda Teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em nós Manda Teus anjos Manda Teus anjos Pra nos ensinar Manda Teus anjos Manda Teus anjos Do Filho e do Espírito Santo Amém